Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje mais um vídeo de quadrinho aqui, o último vídeo que vocês viram, eu falei um pouquinho sobre um dos meus autores favoritos, que é o Kurt Buzzer, que é ao lado da lenda que nos deixou faz pouco tempo, infelizmente, espero que ele esteja muito feliz no céu, que é o George Pérez, e falar um pouco sobre um dos caras que, pra mim, é o cara que definiu o Thor como ele deve ser. Então, o Walter Simonson, ele tem, pra muita gente, não só pra mim, ele tem a versão definitiva do personagem, o run definitivo do personagem. Naquela coleção que eu mostrei no vídeo do Kurt Buzzer, que Pérez, os Vingadores de Kurt e Pérez, saiu a mesma coleção, três volumes também, do Thor, do Walter Simonson, isso você ainda consegue achar, não é tão difícil, mas também foi publicado lá atrás, em edições pela Panini, dos grandes clássicos Marvel. Mas não é dessa versão que eu vou falar, posso até falar aqui sobre ela futuramente, quero falar sobre uma versão muito legal que o próprio Simonson fez do Thor, que é o Thor, aliás, não é nem o Thor, o nome do quadrinho é Ragnarok. Então, Ragnarok é um quadrinho autoral do Walter Simonson, onde ele coloca uma versão diferente pro Thor dele, mais baseado nas lendas e mitologia do que necessariamente no quadrinho. Então, Ragnarok, infelizmente, só teve dois volumes aqui, por enquanto, no Brasil, que são esses dois, e aqui nesse quadrinho ele apresenta uma versão do Thor bem diferente daquela que você tá habituado, primeiro, porque ele tem essa aparência de morto-vivo, e o martelo dele é mais próximo do Mjolnir, como é descrito nas lendas, que é, inclusive, o que eu tenho tatuado aqui no braço. Então, qual é a ideia aqui? O Thor é apresentado aqui como um ser em desgraça, tá bom, que ele tá em desgraça, mas a primeira página é nada mais, nada menos do que o Thor lutando contra a serpente de Midgar, ou também conhecida como Jormungand. E é um quadrinho maravilhoso, ele vai retratando aqui o Ragnarok acontecendo. Todo mundo que conhece um pouquinho de mitologia nórdica sabe do que o Ragnarok trata. E aí é muito bacana porque ele mostra aqui que os deuses perderam, de fato, mas o Thor, estranhamente, ele ficou aprisionado, então ele foi amaldiçoado, e ele fica nessa forma, né, meio capenga dele aí, amaldiçoado. Também aparece o Ratatosk, né, que é outro personagem das lendas, que fica subindo o Yggdrasil, que é a árvore da vida, que é a árvore que divide os planos, né, os mundos, e ele acaba ajudando o Thor aí, em maior ou menor grau, se soltar. E é muito legal aqui nessa volta do Thor, quando ele tem contato com o Mjolnir dele, e ele se liberta. E, claro, né, quem viu o Walter Simonson no Age, o auge, né, todas essas onomatopeias... Então, é muito, muito, muito bom. Eu adoro esse quadrinho porque o Simonson apresenta uma versão diferente do que tornou ele ultra famoso. Então, esse quadrinho, ele trata sobre a jornada do Thor, tentando reencontrar os entes queridos dele, mas principalmente tentando entender o que aconteceu e saindo em busca de vingança. Então, o primeiro volume é mais o Thor se situando, e o segundo já é o Thor dentro dessa jornada. Aqui no segundo volume é mais focado no Thor, na relação dele com os elfos negros, né, ele acaba se aliando a um personagem bem inusitado, né, durante essa busca. E, assim, o quadrinho, além dele ter um roteiro muito interessante, muito amarradinho, mas principalmente muito diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver do Thor, ele apresenta o Simonson voando baixo. E pra quem não sabe, o Simonson já é um cara com idade. E eu acho que tá demorando tanto pra sair a continuação ou talvez conclusão disso, justamente por esse fator. Então, assim, o Thor Simonson desenhando, você enche os olhos. Divertidíssimo, legal, inusitado, e vive em promoção isso aqui, tá? Então, se você um dia encontrar isso aqui num e-commerce da vida, num Amazon da vida, não deixa passar, não, porque é muito legal. Dica de quadrinho aí pra vocês. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!